Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Pacó de Deus Eu vou pegar o cavalo E seu pandeiro E meu mestrado E meu cabelo E seu pacote Mas todo você vai Todo você que respira Louve ao Senhor Eu vou pegar o meu cavalo E meu pandeiro E meu dançar E vou fazer o salvador E vou fazer o salvador Aê, é um bagote de vinho